Entre nosso amor existe um segredo que eu não consigo deixar revelado Te amo demais, é um amor sincero, só sinto o meu bem não estar a teu lado São longos momentos quando eu não te vejo, eu sonho contigo e me encontro sozinho Sonhando reclamo, não tenho direito De ter teu amor e teus doces carinhos Com amor eu digo a ti o que sinto, a cruel saudade tem me judiado Eu quiser ser alegre não posso, sabendo que existe outro amor a teu lado E quando as mulheres choraram por mim, somente por ti que me apaixonei Sinto a tua falta, são longos meus dias Meu bem eu te amo e de amor morreré Se neste momento me desse um prazer De ter teu abraço e beijo de amor Se para te amar não tivesse barreira Eu não sofreria esta grande dor Não tenho riqueza para te ofertar Só meu amor puro ofereço querida Este nosso amor É amor proibido Mas digo baixinho És a minha vida É amor de Deus É amor proibido O que é isso?